A Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Leni das Marques informou na manhã desta terça-feira, dia 19, que a campanha de vacinação contra a Covid-19 começa amanhã, quarta-feira, dia 20. A decisão foi tomada na tarde de ontem, em uma reunião entre a equipe de saúde municipal e a décima regional de saúde de Cascavel. A entrega oficial aos municípios ocorre hoje às 16 horas, na sede da décima regional de saúde, com a presença do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. A princípio, serão disponibilizadas 104 doses de vacina para Capitão. A imunização será feita apenas no posto central do município, somente para o público-alvo, que nessa fase são os profissionais da saúde que têm contato direto com pacientes infectados ou com suspeitas, e os idosos residentes do condomínio da terceira idade de Capitão. A coordenadora do setor de imunização do posto de saúde central de Capitão, Ivone Bortolassi, falou sobre a programação vacinal e diz que após os dois grupos serem vacinados, será a vez dos outros profissionais da saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Capitão, Leone das Marques, vem informar a população que amanhã, no dia 20 de janeiro de 2021, estaremos dando início à campanha de vacinação da Covid-19, contra o coronavírus, que hoje estamos vivendo uma pandemia mundial. Quais os grupos que são prioritários neste momento? Neste momento vão ser os profissionais de saúde que estão em linha de frente na assistência direta com o paciente com o coronavírus. E também as pessoas do condomínio. Nós temos um total de 21 pessoas no condomínio, em dois condomínios que nós temos aqui na cidade, e o restante das vacinas vai ser disponibilizado para os profissionais de saúde, que serão 83 doses. A gente sabe que são poucas doses, mas a gente já estava sabendo que a vacina vai vir escalonada. A cada momento vai chegando a vacina e a gente vai fazendo abertura para quem está sendo contemplado para receber a vacina. A vacina que está vindo é a Coronavac do Butantan, é uma vacina que faz uma dose para ter efetiva validade, vai ser duas doses. Quando será feita a segunda dose? A partir de duas semanas que recebeu a primeira dose. Então, nós recebemos no município 104 doses dessa vacina. Ivone informou também que a primeira remessa do imunizante não contemplará todo o público-alvo, já que ao todo são mais de 180 pessoas atuantes no setor da saúde municipal. Ela pede à população que mantenha a calma, pois todos poderão se vacinar assim que as novas doses chegarem e a ordem prioritária seja definida. Estamos cientes que nem todos os profissionais de saúde do nosso município serão contemplados nesse primeiro momento, porque nós temos no total de mais de 180 profissionais. Pedimos que todos temos que ter paciência e discernimento nesse momento. Todas as pessoas vão estar recebendo, conforme o Ministério da Saúde nos informou, mas isso em momentos escalonados. E a Secretaria Municipal de Saúde vai estar informando quais são as próximas pessoas contempladas para receber a imunização. Então, no momento, amanhã, iniciamos a campanha e nós vamos somente realizar aqui no Centro de Saúde de Capitão Leone das Marques. Queremos também homenagear a primeira funcionária do município que vai receber a vacina, que é a trabalhadora dentro da sala de vacina, que é a técnica de enfermagem, Rosane Inês March-Levix Bruschi. Gostaríamos também de esclarecer à população que a vacina vai estar vindo em doses pequenas, mas gradativamente, e também que a população não deve esquecer e não deve deixar de fazer os cuidados que seriam os três básicos. Lavagem das mãos, distanciamento e o uso obrigatório de máscara. Nós estamos ainda numa pandemia e nosso município vem crescendo os casos, então vale que todo mundo tenha consciência. Todos nós temos que ter a responsabilidade de não fazer o vírus se propagar entre a população. Muito obrigada. Em conversa com a Rosane Inês Bruschi, a técnica de enfermagem que será a primeira pessoa a ser vacinada no município, ela diz estar ansiosa pela dose e orienta aqueles que ainda possuem receios quanto a imunizante para que confiem na vacina e se imunizem quando chegar a sua vez. A ansiedade é grande pela chegada da vacina e muito feliz por eu ser contemplada a tomar a primeira dose. Muitos queriam estar no meu lugar. Fico feliz por isso. Ressaltando que também isso traz uma mudança muito grande para todo o cenário, não somente o nosso município, mas como do país também, que é a chegada dessa imunização que é muito importante para todos. Com certeza, todo o pessoal, todo o povo, todos querendo tomar a vacina porque é muito importante porque vai ser um marco na nossa história pelo fim da pandemia. Eu acredito, sim, que a gente deve tomar essa vacina e que isso vai começar, é o começo do fim da doença. E também tranquilizar a população que, apesar de você estar sendo a primeira, os personagens de saúde estarem sendo os primeiros, logo mais assim que forem estabelecidos os cronogramas, toda a população deve receber a dose. Isso, com certeza. Gradativamente vai estar vindo as doses, conforme a quantidade de doses da vacina que vir, vai ser contemplada as pessoas. Quanto mais vir, mais pessoas serão contempladas. E todos devem tomar, porque isso aí só vai fazer bem, não tem nada a ver com o receio que o povo está tendo de não tomar a vacina, que vai desenvolver a doença. Eu sou de idade também, já tenho uma certa idade e não tenho medo de tomar a vacina. Sempre tomei, por exemplo, a influenza, que também já passou por essa fase de iniciação da vacina no município. Eu já estava na sala de vacina e também fui uma das primeiras a tomar. Então, vou continuar tomando as vacinas, sim. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Ledkuhan.